Ela, além de coach e empresária, é também escritora, tem vários livros no mercado, obras de ficção sempre focadas na superação ou no preconceito. Ela quer inspirar e, sobretudo, ensinar os leitores. Recebam com um forte aplauso a Delaide Miranda. Muito bem-vinda, muito bem-vinda à Delaide. A Delaide não tem vários livros, tem toda uma biblioteca que eu posso colocar aqui em cima da mesa de várias obras que produz. A inspiração para si não é um problema. Graças a Deus, não. Fiquei um pouco preocupada com o início do programa porque falaste no Porto. Verdade, não é do Porto. Podemos sentar por tu, Adelaide. Sim, sim, claro, obviamente. És do Porto, não? Não, 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 claro, obviamente que não. És do quê? O meu sangue tem só uma cor. Ah, és do Benfica. E nós ajudamos, nós ajudamos. Eu sou do Sporting. Estou habituado a sofrer. É isso, tem de haver, tem de haver, tem de haver dualidade, essa mensagem que eu passo. Há uma dualidade, tem de haver os que ganham, os que perdem. E tu querias ser psicóloga quando eras mais nova? Era para ajudar os outros a lidar com a desilusão de se perder mais num campeonato, por exemplo? Pois, porque na altura, quando eu era mais nova, o Benfica só sabia ganhar. Já foi há muito tempo, não me lembro. Não vamos falar sobre isso. Não vamos falar sobre futebol. Da psicologia, acabou por não acontecer, seguiste engenharia química, que tem tudo a ver com psicologia, até porque os químicos conversam muito connosco, não é? E esse caminho foi-te inspirando ao longo da tua formação? Não. Basicamente, a ideia para mim, na altura, de ser psicóloga, vou falar essa verdade, eu achava que eu era assim completamente tanta e não podia ajudar ninguém. E eu tinha algumas opções, quer a engenharia ou a medicina ou, portanto, a advocacia. Não há esta coisa de fazermos o teste psicotécnico e termos assim um jeitinho para a arte. Então é para aqui que vamos. Não, não pode ser, porque, portanto, para mim, ao menos para a minha família, tínhamos estas opções. Ou a engenharia, ou isto, ou isto, ou isto. E, curiosamente, nenhuma dessas áreas está efetivamente ligada às letras, à produção literária. A engenharia química, não imagino que lides muito com textos ou com uma criatividade mais surpreendente. Houve alturas em que me pediram para inventar, mas eu não sei. Portanto, como é que surgem as letras na tua vida? Como é que surge esta inspiração para uma produção tão frequente? Ok. As letras foram desde sempre. Portanto, os meus dois livros de poesia não estão aí, que foram os primeiros que eu publiquei. A poesia, vou dizer, que salvou uma vida. Em adolescente, quando começaste a escrever poemas. A minha terapia era escrever. Portanto, é uma coisa muito pessoal, emocional, e foi, efetivamente, o meu melhor psicólogo. Foi a minha terapia, que agora há a terapia da música. Portanto, a escrita era a minha terapia. E é inerente. E eu, desde cedo, contava histórias, contava assim com os meus primos, contava e inventava histórias, mas daí a escrever um livro, pronto, não tinha essa ideia, mas sempre fui muito criativa e contava histórias e gostava de inventar peças de teatro e musical. E sobretudo na abordagem que trazes depois aos livros. E pegando aqui nos guias práticos, e o primeiro foi o da Carapinha, o guia prático da Carapinha, e a partir daí vieram uma série de outros guias práticos, que são livros de bolso, digamos assim, livros de fácil leitura, mas que têm esta função de formação, de tentar explicar ao outro aquilo que tu vivias e que tu passavas. Eu vou confessar, exatamente, o livro era para mim. E depois eu pensei, provavelmente isto há de servir alguém, há de ajudar alguém, porque eu estava na altura de transição, entre o cabelo desfrizado, e eu estava sempre à procura da informação e eu decidi colocar esta informação num sítio. E portanto foi numa conversa com uma amiga, diz, por que tu não publicas isso? Está a haver muita gente com a mesma dificuldade em encontrar essa informação. E pronto, e foi assim que nasceu o guia e todos os outros, porque a partir daí... Todos estes guias, o da proactividade, o da educação financeira, o guia prático da educação financeira, o do sucesso, este vale a pena ler, não é? Para termos sucesso precisamos dele. E são todos livros que nos ajudam de pequenas coisas do nosso dia-a-dia e dificuldades que todos nós temos no nosso dia comum. Mas daqui passar para um romance, era um processo idêntico, aquele de busca por escrever, ou o romance foi te chamando para poder escrever? O romance foi um desafio, o Reflexos da Lua foi um desafio, portanto o primeiro editor, quando eu fiz o Guia Prático da Carapinha, ele gostou da minha forma de escrever, e desafiou-me a escrever um romance. Eu dizia, mas eu conto histórias, aí escrever um livro inteiro, foi um desafio, e eu adoro desafios. E a criatividade, como eu costumo dizer, está aí o meu nome, Adelaide Miranda, mas não fui eu que escrevi, porque era sentar no computador e meter os dedos e... Era outra pessoa que escrevia? Um heterónimo a escrever por ti? A história vinha e eu às vezes, David, estava a escrever e eu fazia assim, ui, não acredito. É tipo, é um bocadinho de loucura, a criatividade... Mas é engraçado, não és a primeira escritora que diz isso, que quando está a escrever, quase que o livro se apodera da sua própria vida, e os personagens vão eles dizendo o próprio caminho que querem fazer na história. E eu até surpreendo. Ok, tudo bem, isso tu queres fazer, bora. E como é que se lida depois com essa frustração de se imaginar que um personagem quer seguir um determinado caminho, e afinal ele diz-nos, não, meu caminho não é este. Ah, deixa eu ir. E no final se ficas satisfeita com as opções que o personagem tomou na história? Eu acho que o Reflexos da Lua foi o único livro que eu sabia qual era o final. Porque eu escrevi-o a pensar no final. Todos os outros não? Não, foi acontecendo. Mesmo este novo livro que está para chegar, um livro que fala sobre mulheres, Mulher Perfeita, é assim que será o título. Quem é a Mulher Perfeita? Somos todas nós. Não há mulheres imperfeitas? Somos imperfeitamente perfeitas, já disse o John Legend, certo? Exatamente. Portanto, ele tinha toda a razão, somos todas perfeitas. Esse é um livro que tens o final já também pensado? Não, não. Ele já está pronto? Já está mais do que pronto, só está à espera do momento certo para ficar para fora, portanto estamos em negociações. E é um livro como todos os outros, é uma mensagem, mas este tem uma vertente um bocadinho mais do desenvolvimento pessoal. Também de superação? Como todos os outros têm sempre aqui esse lado de superação? Tem um bocadinho mais, ok? Tem um, como é que é dizer? O QB, duas vezes. Portanto, será um livro absorvente para quem o estiver a ler, por essa história pessoal que irá marcar qualquer leitor. A mensagem é forte. Queres contar mais um bocadinho? Não podes desventar muita coisa? Eu posso dizer que está muito com base naquilo que nós, as mulheres, independentemente de onde nós estamos, do nosso seio, temos uma ideia do caminho que devemos seguir. O caminho que é suposto nós seguirmos. O que está pré-estabelecido, não é? Aquilo que é exigido pela sociedade ou aparentemente exigido. É que nós, atenção, nós temos a ideia de que a sociedade nos exige e que a nossa família nos exige e que os nossos companheiros. Portanto, nem sequer temos a noção de que temos mesmo que seguir aquele caminho. Parece que vamos, que nem um rebanho, não é? E a ideia do livro é percebermos que enquanto nós estivermos na incerteza ou não sabermos exatamente quem nós somos, por mais que nós tentemos fugir de uma situação, vai-nos aparecer uma situação ou semelhante ou disfarçadamente semelhante para trazer a mesma lição. E parece ser tipo um jogo de videogame, não é? Enquanto nós não passamos o bosse, não vamos para outro nível, não é? Então, a nossa vida é assim, porquê que eu estou sempre a ter os mesmos relacionamentos? Alô, qual é o ponto em comum? És tu, não é? Pronto, não é? E às vezes nós temos essa dificuldade, não é? Em aceitar e ver que estamos também a atrair para nós este tipo de situações. E é que parar e perceber o que é que eu também posso mudar, não é? E conseguimos fazer esse trabalho, tu estás também ligado a uma academia de coaching, é possível nós trabalharmos para poder superar mais facilmente esses diferentes níveis, esses diferentes obstáculos que vamos apreendendo e aparecendo na nossa vida? Todos os dias, David. Todos os dias. Nós, é um mergulhar, é um aprofundar, é o termos a capacidade de parar. Ainda hoje estava a falar sobre isso. Nós não paramos. Cada vez menos, aliás. Nós não sentimos. E o ser humano, obviamente, é um ser humano porque tem a capacidade de sentir as emoções e também analisá-las. Portanto, as emoções estão aqui para nos dar uma mensagem, não é? O medo é para dizer, ok, tens de agir. Exatamente. Para, tens de agir. A tristeza é para percebermos, ok, o que é que se passa aqui? O que é que eu devo fazer em relação a isto? A raiva é para nos dar aquela energia, o boost. Para podermos superar essa dificuldade. Exatamente. E nós fugimos de sentir, fugimos de ser humanos e somos muito mais robôs, não é? A inteligência artificial somos nós. Estamos completamente autómatos. Não sentimos. Enquanto não sentirmos, não sabemos quem somos. Enquanto não sabermos quem somos, vamos continuar a lutar o mesmo boss, interminavelmente. E não superamos. E fazemos sempre o mesmo, sempre o mesmo truque, mas ele não vai lá. E temos que nos conseguir superar e temos que crescer. E a literatura pode ser uma boa ajuda para isso. Adelaide, muito obrigado por ter estado esta noite no Conversa Social. Fica à espera desse Mulher Perfeita para ler. Assim que sair, eu estarei prontíssimo para a comprar e em casa te faço saúde também.